Olá, Serias de Luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou o Bri e, mais uma vez, nós estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com a espiritualidade. As orações deste canal são postadas com muita responsabilidade. A nossa oração de hoje é a oração para que você descubra a verdade em sonho. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Na descrição deste vídeo tem um e-book com 49 simpatias e feitiços para você mesmo fazer na sua casa. É só você baixar no link na descrição. Você tem esse poder. Faça você mesmo os seus feitiços e as suas magias na sua casa. Vamos orar? Oh, minha Santa Helena dos gentios, vós viste Cristo a favor do mar. Vós fizeste uma cama debaixo de um pé de junco verde e nela deitou-se, dormiu e sonhou que o vosso filho Constantino era imperador em Roma. Assim, pois, minha nobre senhora, como o vosso sonho foi verdadeiro, vós mostrai-me em sonho. Pergunta o que você quer saber, a revelação que você quer. Se o que eu perguntei for verdade, mostrai-me casa clara, igreja aberta, mesa bem ornada, campo verde e florido, luz acesa, água limpa e corrente ou roupa lavada. Agora, se o que eu perguntei não for verdade, mostrai-me casa escura, igreja fechada, mesa desarrumada, campo seco, luz apagada, água turva ou roupa suja. Assim seja a Santa Helena dos gentios. Você deve rezar esta oração, seguida de um Pai Nosso e uma Ave Maria, para Santa Helena, todas as noites, até sonhar com a revelação que você quer, se é verdade ou se é mentira.